Oi amiguinhos, a historinha de hoje é Ding, a gotinha Texto, Regina Sormani Ferreira E ilustrações, Marte Pling, pling Fez dingue, a chuvinha No nariz da menininha Que chato, mas que chatice Hoje eu ia namorar Logo agora vem a chuva Borra minha maquiagem Com que cara eu vou chegar? Na verdade, essa gotinha escapou de uma nuvem Porque, de repente, resolveu que tentaria Ser independente Agora sim, vou pra frente Sozinha, vou ajudar, vou ser gente Estou cansada de esperar a época da chuva chegar Quando caiu na garota, pensou que estava agradando Mas que nada Percebeu que deram fora Foi logo dando o pira Saltou dali para a orelha do homem que ia passando Chuva? Chuva? Até que enfim Vai molhar o meu jardim Que ótimo! Mas... É só isso? Estou decepcionado Precisa é cair um toró Não adianta um pingo só Ouvindo aquilo A chuvinha se arrancou de fininho Vou cair noutro lugar É tão difícil agradar Flutuando pelo ar Procurou onde pousar Desceu numa goiabeira E foi logo perguntando Quem gostaria de mim? Alguém sabe, por acaso? Quem precisa de um pinguinho de chuva Para se alegrar? Abelhinha Abelho dando Ouviu e foi-se chegando Chuva? Em tempo de estilo Um pingo só? Novidade Escute Pensando bem Eu acho que tem alguém Que se julga especial Muita chuva Nesses casos Costuma até ser fatal Venha comigo Eu lhe mostro O botãozinho emburrado Não quero abrir o safado As outras flores Coitadas Estão cheias de cuidado Não abre por falta d'água? Perguntou toda contente A gotinha independente Por falta d'água? Talvez Mas eu acho que é frescura Esse botão Fazer charme Ele quer ser diferente As chuvas Tardam ainda Se ele abrir um dia Será a flor mais linda A gota Seguindo a abelha Pelos ares Foi ao campo Veja É naquele canto Ah É um botão É um botão e tanto É o botãozinho emburrado Vá em frente Vou ficar de longe olhando Quero ver o resultado Pling 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 Caiu o dingue Em cima do botãozinho Caiu com muito jeitinho Caiu com carinho E muito devagarinho O botão O botão foi se abrindo Numa flor maravilhosa Não era cravo Nem rosa Porque era especial A abelha A abelha zumbiu de alegria Afinal Chamou pelas abelhinhas Que chamaram os passarinhos Que trouxeram seus vizinhos Houve uma grande festança Em volta da flor Teve dança Tudo por causa de dingue A gotinha independente Que só queria ser livre Que só queria ajudar E conseguiu minha gente Piririm piririm A historinha chegou ao fim Vídeos novos Toda semana Inscreva-se Ative o sininho E curta essa E muitas outras historinhas Tchau